Embalada pelo papai, um dos músicos da banda da Guarda Municipal, Sara de apenas um ano e oito meses, virou a atração principal da feirinha. Um orgulho para a mamãe Coruja. É de grande importância trazer as crianças para estar olhando, prestigiando. O pai dela é músico, então ele está tocando e ela veio prestigiar e está sendo maravilhoso. Entrando no clima da pequena, esse casal também caiu na dança e aproveitou o fim do feriadão prolongado em grande estilo. Muito importante estar aqui, celebrando a cultura da nossa cidade, né? Porque o que a gente tem de mais rico é a nossa cultura, a nossa gente, a nossa música. Então está sendo maravilhoso estar aqui se divertindo. Cultura que transborda por aqui, seja na música, nas comidas típicas ou nos artesanatos. O local valoriza as raízes da cidade, que estão em cada detalhe por aqui. Nosso público é bem fiel e com esse feriado ainda melhorou, porque aí tem os turistas, quem vem para conhecer. Então a feirinha se tornou uma atração nos domingos pela manhã. O projeto já integra o roteiro turístico da cidade. Já vamos mandar para a Câmara a mensagem, fazendo a lei para que ela seja projeto permanente. Então é muito importante a cidade estar aqui, é maravilhoso. O prefeito Edvaldo Holanda Júnior, no meio do público, também curtiu o dia de folga com a família na feirinha. Visitando a feirinha São Luís, que já faz parte da nossa cidade. Tenho dito que é um dos legados que a gestão deixa para a cidade de São Luís. A feirinha é um espaço que reúne culinária, cultura, a nossa produção da zona rural. Ou seja, os produtores têm a oportunidade de vender o que produzem aqui na feirinha São Luís. Nós temos o nosso artesanato, enfim, o nosso centro histórico revitalizado. É maravilhoso a gente poder ter a feirinha e ver as pessoas participando, vindo. Nós temos o sarau histórico, a serenata, a feirinha São Luís. Então, dando um olhar especial para o nosso centro histórico. Então a gente fica muito feliz do resultado positivo que tem tido todas essas ações da Prefeitura de São Luís. E haja fôlego para aguentar a programação animada. Teve gente que aproveitou para tomar uma cervejinha, uma água de coco. Mas muita gente também foi só para tomar café da manhã de um jeito diferente. Foi o caso da Elenilsa, que levou o filho e comeu não só das comidas típicas, mas das outras guloseimas. Tudo está maravilhoso, as comidas, os lanches, tudo. Um feriadão para lá de gostoso, para os filhos desta terra. Dá para se divertir, tem segurança, a gente vê que é bem um ambiente familiar. É muito prazeroso vir apreciar a cultura do nosso estado e comemorar os 406 anos da nossa cidade.